Champion Quartos agora no Shop Tour, é direto da fábrica, você pode já preparar a sua casa para o final do ano, né? Uma pintura nova, uma cor nova, o seu consultório, a sua loja, você pode escolher várias opções. Quer ver o que está muito em moda agora? É esse modelo aqui, o Grafibelo. Isso. Grafibelo tem várias cores, fica com essa aplicação super bonita. Esse Grafibelo, a parte interna, a parte de quanto? A parte de R$ 8,90 interno, R$ 9,90 externo. E a parte externa, R$ 9,90, um metro quadrado já aplicado, né, Cláudia? Já aplicado. E você tem uma equipe que vai até o local fazer orçamento? Sem compromisso. Ok. Se você quiser, por exemplo, o Quartos, o Quartos você escolhe a tonalidade da cor, também pula aquela fase de massa fina, massa grossa, né? É, e qualquer um dos dois revestimentos é muito mais resistente que a pintura, entendeu? No caso aqui do Quartos, a partir de quanto já aplicado? A partir de R$ 6,80 interno e R$ 7,50 externo. R$ 7,50 a parte externa. É só escolher a cor, até o final do ano você pode ligar, eles fazem orçamento sem compromisso. Mas o importante é que é rápido, então você escolhe a cor. Na segunda, no final de semana já está com a casa pintada, né? Isso. Com o revestimento da Champion Quartos, que é fábrica e funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, sábado até o meio-dia. O endereço aqui, qual que é, Cláudia? Rua Leocádia, Sintra, 141 Namor. Informações para orçamento também com o telefone? 608-2680 ou 291-0523. Ligue para a Champion Quartos.